O W está de volta agora aqui com o Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite, Caio. Por que ele está aqui? Bom, porque hoje o Lorival entrevistou a embaixadora da Suécia no Brasil e o adido de defesa sueco para falar sobre a cooperação entre os dois países envolvendo os caças da Gripen e os aviões da Embraer no contexto da guerra da Ucrânia. Vamos ver. O jornalista Nelson Düring, do site Defesa.net, publicou uma reportagem afirmando que a cooperação entre a Suécia e o Brasil envolvendo os caças da Gripen e os aviões da Embraer está sendo prejudicada pela guerra da Ucrânia e pela entrada da Suécia na OTAN. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora a embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallenstein, e o adido de defesa sueco, Lars Bergström, que é coronel da Força Aérea e piloto. A mídia especializada no Brasil noticiou que a Suécia está abandonando a cooperação com o Brasil em relação ao caça Gripen no contexto da posição brasileira em relação à guerra na Ucrânia e a adesão da Suécia à OTAN. Isso está certo? No, that's not true. It's totally untrue. Sweden and Brazil has a long-term commitment in the Gripen project. And we have just started the transition of the Gripen to Brazil right now. And Sweden will get their first Gripen this year, actually. And we are looking forward to a long-term commitment between our countries in the Gripen project. So that's not true. Segundo a mídia especializada, o mesmo contexto também afetou os planos da Suécia de comprar o Super Tucano A-29 da Embraer e o cargueiro multiuso KC-390 também da Embraer. Isso é correto? Sweden is not looking for buying an advanced trainer at the moment. We might in the future buy an advanced trainer. At the moment, Sweden is only training our pilots in basic trainers in Sweden. And at the moment, we are actually taking our advanced training for our pilots abroad, not in Sweden. So, but maybe in the future, we will look for an advanced trainer like the Super Tucano. When it comes to tactical air transport, Sweden is in the process of buying new tactical air transport airplanes. And, of course, the KC-390, the Brazilian KC-390, is one of the options. So, we are waiting for the results of this at the moment. A Turquia afirma está resistindo à adesão sueca à OTAN por causa da presença de supostos terroristas na Suécia. O que a Suécia está fazendo para superar esse obstáculo? Well, we obviously support Turkey's right to fight terrorism. We support Turkey's right to not have those kinds of criminal elements in their territory. We have an agreement between Sweden and Turkey, as well as with Finland and NATO, to look at what are the criteria that we need to fulfill in order to become members of NATO. And we are constantly evaluating those. Just last week, Sweden passed a new law which criminalizes belonging to terrorist organizations, including organizations such as the PKK. And we are hoping that Turkey will review these measures favorably in order for us to become members of NATO. Embaixadora Wallenstein, muito obrigado por essa entrevista. Coronel Bergström, muito obrigado por essa entrevista à CNN. Obrigada a você. Thank you. Bom, ele está aqui comigo, Lorival, conduziu a entrevista, parabéns. Lorival, na semana passada a gente entrevistou o presidente da Finlândia, agora entrevistamos esses representantes do governo sueco, são dois países que têm por característica estarem adotando neutralidade, estarem entrando na OTAN. Qual que é a leitura completa, final, dessa interlocução com o governo brasileiro? Eu vi que você colocou ali na entrevista alguma eventual questão dos suecos com o governo brasileiro em razão da posição da Guerra da Rússia, a Guerra da Ucrânia. Qual que é a leitura ali que dá para fazer? Bem, essa guerra mexeu muito com o sistema internacional e moveu muito as peças. A Alemanha abandonou também a sua naturalidade, a sua tradição desde o final da Segunda Guerra de não se envolver em conflitos externos, o Japão da mesma forma, para a gente falar fora da Europa. E, de fato, Finlândia e Suécia sempre tiveram como hipótese de ameaça a União Soviética e depois a Rússia. Aliás, os caças Gripen foram desenhados para enfrentar a Rússia. Mas elas também, por outro lado, buscavam não provocar a Rússia, buscavam não fazer nada que desse a justificativa para uma ação militar como ocorreu no passado. E eles abandonaram essa tentativa de neutralidade, de pacificação com a invasão da Ucrânia. Porque a invasão da Ucrânia provou que não pertencer à OTAN é que é uma vulnerabilidade. Não é pertencer, é não pertencer. Porque o Putin ordenou a invasão de duas ex-repúblicas soviéticas que não estão na OTAN, que são a Geórgia, em 2008, e a Ucrânia, a partir de 2014. Então, essa é a conclusão desses países. Então, em primeiro lugar, eles podem explicar para o governo brasileiro, com a sua experiência, o que é ser neutro. É diferente do que o governo brasileiro está fazendo, que está adotando toda a narrativa do Putin em relação a essa guerra, aceitando as justificativas e tentando tratar por igual dois países que estão em situações completamente opostas. Um é invadido, o outro é invasor. E, por outro lado, eles podem também dizer por que é necessário sair da verdadeira neutralidade na qual eles estavam. porque, de fato, as coisas mudaram, a posição, a segurança da Europa e, portanto, do mundo mudou e é preciso dar uma lição no Putin. Não porque eles querem mudar o regime do Putin, porque não gostam do Putin, porque não gostam da Rússia. Não, é só porque se o Putin não for derrotado nessa aventura dele, ele e também a China e outros países se sentirão incentivados a redesenhar o mapa do mundo de acordo com os seus interesses. Isso tem que ser parado agora. Essa é a visão dos europeus, a visão da Finlândia, a visão da Suécia. Se isso não for parado agora, vai ser muito mais difícil depois parar. Se eles não apoiarem a Ucrânia agora, serão eles que terão que lutar contra a Ucrânia. O Lorival, agora, as potências ocidentais que têm manifestado essa posição, a diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, e, dois, o governo brasileiro tem sentido, vamos dizer assim, essa pressão, essas posições das potências ocidentais e mudado, de alguma maneira, o rumo de sua posição sobre a guerra? Bem, eu acho que não tem mudado. As potências, elas se preocupam também de não perder o mínimo que o Brasil tem oferecido, que é condenar a invasão. Há um receio muito grande entre os europeus e os americanos de que até isso se perca, de que o Brasil comece a se abster nas votações ou a votar a favor da Rússia, no contexto dos BRICS, dos interesses do presidente Lula. Agora, mas eles procuram sugerir, de forma a não ofender, de forma a não se mostrarem arrogantes, porque isso também levaria a perder o Brasil, a mostrar que não é possível apenas condenar de forma retórica ou condenar na ONU, e, ao mesmo tempo, ter um comércio, importar 8 bilhões de dólares por ano, aumentar o comércio com a Rússia, ter essa retórica tão abrasiva, tão agressiva que o presidente Lula tem em relação às sanções contra a Rússia e ao fornecimento de armas à Ucrânia, dessa forma, dizendo que é responsabilidade do Ocidente essa guerra. Isso ofende o Ocidente, que está fazendo o sacrifício para conter o Putin. Então, mas tudo isso é dito de uma forma muito diplomática, exatamente para não ferir as suscetibilidades brasileiras. Olival, muito obrigado. Prazer. Bom feriado. Pra você também. Obrigado.